Esse pretzel mudou, cara? Tipo... Oi, vamos gravar? Calma aí, cara. Tô lendo uma coleção aqui... Vai ser tolha. Pô, tem jogo do Brasil daqui a pouco, cara. Cara, o que que é isso? O PRATZEL! Por favor! Sério! Pô, pessoal! Bem-vindos a mais um pretzel show, o programa semanal do PRATZEL agora é mundialmente famoso, já que a gente tá no jornal, né? É. Pois é. Jornal do Estado, né? É, mundialmente famoso. O Estado é mundial. Claro. Então, eu sou o Urso... Tá na internet, né? Então é mundial. World Wide Web. O programa de hoje vão ser dois filmes legais. A gente tá falando... Vai ter dois filmes. Dois filmes. Sem falar review. Pra não ter spoiler. Sem spoiler. Chronicle e... Hey Wire! Hey Wire! Então, vamos começar com o filme. E aí, Wire. Estranando Jiracorã... Corano? Corano! Eu, o Ewan McGregor, o Michael Bestfender E o que mais? Bestfender Michael Douglas O Antônio Madeiras Tem mais um aí? Ah, tem uma galera, né? Os caras mais poxa, os caras top Então, o cara da sinopse? Uma história bem simples, né? História bem simples Isso é... Isso é... Isso é um dos 1500 e sim, né? Ai, eu sou um vídeo, mano Então é uma piada pra Edson Especial A personagem principal, ela é uma agente secreta Aí ela ganha uma nova missão É traída Uma história bem trivial, assim Não tem nada demais, né? É um filme de ação, né? E a atriz principal, ela... Não é a atriz, né? Ela é uma lançadora de MMA Que ela não é atriz? Eu achei Sim Cara, eu achei que pra uma lançadora de MMA Ela parecia muito boa atriz, pra ser sincero Sim, é não, é que assim Sabendo que ela não é atriz Ela é uma boa atriz É, exatamente Mas tu não sabe que ela não é... Tu achando que ela é uma atriz Ela é uma atriz razoável Unzinha, assim But you don't know, you don't know You don't know, you don't know Esse filme foi dirigido pelo Steven Soderbergh Que é o cara que dirigiu 11 Homens no Segredo Dirigiu... Colateral E esse filme, ele segue uma... Apesar de ele ter um tema bem diferente Do Colateral Ele segue uma estética bem parecida, assim De... Não sei lá Ele é um filme de ação meio indie, assim Tem aquela trilha sonora meio 11 Homens no Segredo É verdade E esteticamente ele é meio colateral Assim, com aquelas fontes fininhas E negócio meio saturado E tipo... E o jeito que é filmado também Que é pra tentar ser um pouco mais realista Nas cenas de luta Essas coisas assim É uma coisa que eu achei... É... Que eu achei... É... Que eu achei uma coisa que é muito do colateral também, sabe? Tipo... Do... 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 bateriazinhas no fundo, tic-tum... Porque o Onze e o Segredo é um filme cerebral, assim, entendeu? Um filme que é inteligente, não é um filme de ação, sabe? Ele é um filme de estratégia, assim. Nesse filme eu acho que não combina muito. Tem umas coisas que é... Não tem muito o que tu desvendar, né, num filme, assim. Não, e tem uma cena que a atria sonora distor muito, que é aquela hora que ela tá enfrentando as gordinhas. É. No carro, tem aquele tiroteio, saca? É tipo um tiroteio, aí fica aquela musiquinha, assim, tipo... Tu nem escuta a som de tiro, né? É, parece que eu tô vendo um tiroteio de TV mal feito, assim. E ele pega a filmagem bem de longe também, tipo, querendo não valorizar a ação, assim, parece. Mas eu discordo de vocês no sentido ruim, que eu acho que é massa, porque é estiloso, tá ligado? Com certeza é estiloso, tipo, tu vê uma cena de ação com uma música tranquila, assim, é um negócio que destoa, assim, que chama atenção. Só que... Mas não necessariamente alegre. É, eu tô com um monte, né? A escolha que o cara tem na edição, de vez em quando é bem estranha, assim, Tipo, na cena da luta na praia... Ela vai fazer um golpe e tem três cortes de câmera só pra mostrar ela fazendo o golpe, Só que isso num filme de ação de luta normal, daria pra ver, teria aquele close pra dar bastante, sabe, garra na ação. Só que ele não tem, porque a câmera é distante, sabe? Parece que eles tão sempre querendo, tipo, desvalorizar a ação de um filme de ação, assim. É, e o foco é pra... Tipo, a mulher luta pra caralho e é pra mostrar ela fazendo coisas fodas, só que daí a câmera tá lá longe e daí tu não fica entusiasmado. Cara, mas as cenas de ação que eles mostram direito, tipo aquela cena de ação no hotel quando ela e o Fassbender chegam, cara, é muito massa, é muito realista, tipo, e tu sente que ela, foi ela, era ela que tava ali, tipo, não tem nenhum corte, não tem como ter um dublê, nada, e tipo, eles se jogam na parede, quebram o negócio, tipo, não é... O começo do filme é grosso pra caralho também. É, e o negócio que nem parece cenográfico, entendeu? Parece, tipo, móveis de verdade mesmo, assim. Ele disse que ia te pegar. Você está realmente começando a entrar no meu tempo de vacação, então, podemos ir, por favor? Você realmente não vai entrar no carro, né? Eu não acho que isso. Ela é a nossa nação mais valiosa. Você tem um carro? Eu acho massa esse negócio de não ter muita cena de ação, tipo, quando ter valorizar. Só que esse filme, ele fez isso só numa parte do tempo, a maior parte, e ele desvalorizava a pouca ação que tinha, que era pra ser ponto alto, assim, só. Entende? É, mesmo. E daí, tipo, é um filme que ele meio que desvaloriza um pouco a ação, e daí ele supervaloriza a história, que é simples demais, assim, e daí no final tem, tipo, uma reviravolta que não mostra nada de novo, que era o que tu já tava pensando o tempo todo, assim. Cara, eu achei o final do filme também, tipo, bem morno, assim, no final, não é o ponto forte, longe disso. Mas, em todo o resto que vocês falaram, eu não sei, cara, eu achei bem o contrário, assim, tipo, eu achei muito massa o filme ter, tipo assim, ó, o filme mescla lutas do estilo Steven Seagal, que é tipo... Assim, tá ligado? Só que é uma mina na fazenda, e tipo, não é uma mina tosca, é uma mina que sabe bater, tá ligado? Sim. E tipo, e as cenas é uma luta seca, e eu acho massa isso, não é aquela luta assim, tipo, buf, e aí o cara voa, e a janela quebra. Ele quis fazer um filme normal, com temperos diferentes, tipo, usou uma mina, usou trilha sonora não esperada, e usou, tipo, estilos de luta, estilos de filmagem diferentes do que trilha de ação. Animais, agora? Eu não tava gostando, no começo, que ele tem umas partes que se passam no passado e no presente, assim, e daí eu não tava curtindo porque o filme tava muito amarelado em umas partes, depois tu começa a associar que é, tipo, em tempos diferentes. E daí ninguém precisa falar isso pra ti, nem colocar uma data ali, tu sai, já tá ligado, assim. Se situa conforme o estilo da filmagem. É, isso é bem legal. E o negócio de ele ter usado uma atriz de MMA, uma atriz, uma autodora de MMA também é bem legal. Tipo, ó, teve um filme anterior que ele fez, antes do Colateral, não, como é que é, do Contágio, antes do Contágio, que foi, que era a Dama de Companhia, eu acho, no filme. Que ele fez, que ele chamou uma atriz pornô pra interpretar uma prostituta, assim. Ah, você achou bem? Mas esse filme, eu li críticas na época que saiu, que falavam a mesma coisa, tá ligado? Ela não é atriz, não sabe? E distorou muito do papel desse lá. É que assim, o negócio de não ser ator não quer dizer muito. Olha o... Cidade de Deus. Ninguém é ator lá e os caras atuam pra caralho. Ah, isso é ruim. Yuri, você recomenda esse filme? Cara, recomendo o filme. De boa mesmo, sem querer renegar ninguém, mas... Realmente gostei do filme. Sim, a gente assistiu junto e ele tava gostando do filme o tempo todo. É, tipo, eu... Eu curti o filme no geral mesmo, e eu vou, tipo, só citar o que eu não gostei, que eu acho que é mais fácil, porque tem menos coisas. O final eu achei um pouco óbvio demais, mas não que eu esperava um final fodão também, então de boa. E eu achei a história, por mais que vocês achem que ele valorizou demais a história, eu não acho que ele valorizou a história. Eu acho que a história, ela ficou meio confusa, tipo assim, ela era passada num grande tempo e o filme é mais curto e não é aprofundado tanto na história, sabe? Ficou uma coisa um pouco assim, tipo... Na hora ela tava lá numa... Em Barcelona. Em Barcelona. Em Barcelona, então ela tava lá, tipo, num lugar com neve, depois na casa do pai dela. E ficou uma coisa, tipo, muito tarde. E aí, tá ligado? Por que ela foi lá? Por que ela foi ali? Tipo, isso tudo meio... Teve aquele cara que ela roubou o carro, né? Que o tempo todo eu ficava pensando, ah, esse cara aí tem alguma coisa ali. É, tipo, vai acontecer uma coisa excepcional aí, mas não. Mas, tipo, era só aquilo que parecia mesmo. Tipo, isso pra mim foi uma parte fraca. Tipo, todo o resto eu achei animal. A trilha sonora, o estilo de filmagem, as câmeras, até até a trilha achei boa e tal. Então, eu recomendo o filme menor até 3.7. 3.7? E o negócio de Barcelona foi desculpado. Eu resolvi. Você pode me dizer agora por que você me mandou. Ou você pode me dizer quando eu tenho minhas mãos em torno da sua cabeça. Andy? Cara, eu esperava muito do filme. O Soderbergh, ele tem alguns... Filmes bons que são bons pra caralho, assim. Mas ele escorrega muitas vezes também. Eu dou dois prédios pra ele. Tu recomendo? Não. É, tipo... Eu já fui sem expectativas. Daí os pontos fortes que o Yuri apontou eu já achei que foi uma coisa que não me... Sério? Não me levantou o olho, assim. E... Daí teve os pontos negativos que eu concordo com o Yuri. Sei lá, não me empolgou o filme. Acontece. Então... Eu só recomendo se você quer assistir um filme de ação feito de um jeito diferente. Mas não espero muita coisa que eu não achei tão legal, né? Mas o Yuri achou, então vai que você é como o Yuri. Você gosta? E quantos prédios escreve? Eu vou dar dois, cara. Só porque tem tão... sabe, pelo... Mas não há alguém que você deveria chamar para trazer ajuda? Hey, Wire. Você tem que correr. O próximo filme de pra mim. O Dele Sem Limites! Estrelando um monte de gente que eu não conheço. Chronicle. Eu sempre achava aquele negócio... Era aquele cara que tinha feito todo mundo em pânico. Aquele negócio que tinha feito todo mundo em pânico. Meu Deus, cara. Nada a ver, cara. Não. Tô retardado, cara. Tô retardado, cara. É, total. Daqui a pouco tu vai te dizer que todos os japoneses são iguais também. Eu não falei que tu não teve igual, cara. Eu falei que esses dois não parece... Você provavelmente vai querer pegar isso na câmera. Eu não quero fazer isso. Cara, eu não quero fazer isso. Ok, você está pronto? Ok, você tem que fazer isso. Dê-me um contato. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Curaço. Ô, Tui. Tu devia filmar a gente e colocar, tipo, o visor dessa câmera na frente da lente da outra câmera. Não, o contrário. Não, mas faz assim porque não assim funciona também. Pô, cara. Ô, estagiário tem que falar assim, ó. Faz isso, faz aquilo. Não dá muito ideia, cara. Canta um perto que não vai pegar, né. O estagiário é mais longe. Vai embora, estagiário. Vai embora. Vai embora. É, ele foi embora. Tá, isso foi a nossa tentativa de... Cara, vamos deixar quieto essa parte. Tá, deixa. Quando a gente vem outro estagiário, a gente tenta de novo. Se não é opção do Yuri! Oi, Yuri! O filme, ele é filmado todo em primeira pessoa, assim, estilo... Tipo, o Arthur... O Arthur seria o cara do filme, né? Tipo, agora ele tá filmando. O Arthur é o documentarista. É. E aí, Arthur? Você sempre leva a câmera por aí? O filme conta a história de três adolescentes, assim. Tipo, todo no colegial, o terceiro ano, por aí. E... Tipo... Um deles é ultra mega nerd. A mãe é doente. E o pai é bêbado e bate nele. Tipo, né? Américas. E ele sofre bullying... O cara não é só nerd. Ele tem, tipo, síndrome do pânico, assim. É, e ele sofre bullying fodido no colégio, assim. Tá ligado? Ou seja, guarda todos os problemas do mundo. Aí tem esse primo, que tipo, é gatão, mas é meio com a grita, galera. Não é pop. Ele não quer ser pop. Ele é com a grita, ligado? E daí desconhece esse outro cara que é tipo político da escola, assim. O cara é quase um Obama, assim. Tá ligado? E daí esses três por um... É assim, sim. É assim, sim. É assim, não sei, velho. É assim, não sei, velho. É assim, não sei, velho. Mas aí depois, tipo, no decorrer do filme, cara. Tu vai achando o filme muito bom porque tu vai esperando nada dele. Ainda mais no começo. Tu pensa, ah, tipo, ah, um cara nerd, coitado. O cara é gatão e o cara que é pop, tá ligado? Mais um que filma, né? Mas é nerd. Aí o filme é todo de primeira pessoa, estilo bruxa de Blair, assim. E não é só as partes... Primeira pessoa que são interessantes. Não sei se vocês perceberam, mas em várias cenas eles, tipo, pegam a mina aqui de costas e aparecendo no reflexo do espelho, tá ligado? Filma um de cima e tal. Cara, ele vai treinando. É muito legal, cara, o estilo, como é filmado, a parada, tá ligado? É muito bom, assim. O que eu achei de bom e de ruim do filme, né? Confirações, vamos lá. De bom, eu achei que foi muito... Cara, foi muito bem mostrado o negócio de eles descobrindo os poderes. Se fosse com a gente, provavelmente ia ser bem parecido com a gente. Ah, certeza. 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 A gente não ia querer... O lance do mercado lá, cara, certeza. Se a gente tivesse poder, a gente não ia querer dominar o mundo. A gente ia querer ficar zoando um ou outro, até tá foda naquilo, tá ligado? Sim. Então isso é massa. O que eu achei ruim, e é um ponto bem negativo pro filme, eu acho que é esse negócio de filmar em primeira pessoa, se tornou um negócio maior do que o filme, assim. Tipo, a coisa mais importante pra eles era filmar em primeira pessoa. Então, eles abrem mão de um monte de coisa pra manter essa estética, assim. É, isso... Assim, tem uma hora no filme que as cenas vão precisar de uma câmera à distância, né? É, e só uma coisa que não foi bem explicada, que não é em primeira pessoa sempre o nerdzão filmando. É... Sempre com câmeras amadoras. Então, tipo... É, sempre com o cara, né? Tem ele filmando, aí tem uma outra menina que tem um blog filmando, tem os carros da polícia filmando, câmera de segurança filmando. E tem as câmeras de que ele faz pontuar e filmar. É, então, isso que eu ia falar, tem uma hora no filme que o diretor sentiu necessidade que tipo, meu, a câmera vai ter que ser à distância nessa parte ali, beleza? Aí daí, pra testificar isso, eles mostram um nerdão lá, aprendendo a tipo, a levitar a câmera, tá ligado? Aí, só que assim, até no final do filme que tem uma cena que acontece um negócio lá, que vocês vão ver, né? É... O cara pega vários celulares, só pra tipo, a câmera poder ficar trocando, assim. É... Tipo... Eu acho que o cara conseguiria manter essa estética de primeira pessoa, só que ele não precisaria manter fixado nisso tempo inteiro. Eu acho que não precisava. Ah, até no começo ele funciona muito bem, sabe? Especialmente na parte do mercado e quando eles estão treinando lá, funciona animal, sabe? Essa estética, sabe? Eu acho que se também fosse um filme normal, e daí tivesse algumas cenas que era ele filmando em primeira pessoa, ia ser bem melhor, cara. Eu acho isso do final. Como é que assim, o filme ele se paga, ele se paga, ele tipo, ele é bem realista, assim, no jeito de agir de todo mundo, tá ligado? Até na hora do final. Pra que que o cara vai pegar celulares, tá ligado? Ele tá revolcando todo mundo, ele pega os celulares, pra tipo, filmar ele. É tipo um pastor, assim, tu pega a bíblia, pega uma frase e se vira naquela frase, cara. Não, mas é tipo o negócio da minha blogueira, é tipo... O cara se apaixona por uma mina que é blogueira e que também filma tudo o dia inteiro. Sabe? É... É tipo... Dentro desse negócio que eu tinha falado de nossas atitudes, tem aquela parte na festa, quando o cara na edição começa a se soltar, assim... Cara, aquilo lá foi a melhor parte do filme pra mim, melhor que todas as cenas de ação e tudo. Foi... Nossa, foi muito massa. Tipo, ele conquistando a galera, a mina e ficando popular e usando aquilo. Foi... Foi demais. Foi demais. Tipo, as minhas considerações sobre o filme, tá ligado? Eu achei... É... O jeito como é filmado, o jeito como o diretor quis mostrar o filme muito massa. Tipo... Tu vê um filme de super-heróis, tu pensa que isso é aquela coisa tipo Smallville ou alguma coisa assim, tipo... Ah, cara, meu... Muito babação, empagação de pau, tá ligado? Cara, eu acho que o filme tipo, foi... Contar a história muito bem. Só que ele pega algumas coisas meio, tipo assim... Óbvias, né? Tipo, ah, o nerd ele é um... Sofre bullying, a família dele é uma merda. Aí tipo, claro, o cara ganha super-poderes, ganha popularidade e ele sobe pra cabeça aquilo, tá ligado? É, o estilo tipo... Tipo, é, daí ele sobe pra cabeça e começa a fazer merda, tá ligado? Enquanto o outro cara que é de boa, ele tem os mesmos poderes, mas ele fica de boa, ele é de boa, tá ligado? Enquanto o outro cara que também tem poderes, ele já era pop dele, não precisa, tipo, usar aquilo pra ser mais pop, tá ligado? Então, usou uma história que é meio clichêzona, assim, nessa parte, tipo, o cara era nerd e daí usou os super-poderes pra não ser mais nerd, pra ser visto. Parece que pegou aquele título popular de, tipo, pra conhecer um homem, dê poder a ele, sabe? É. Foi exatamente isso. Foi tipo isso. E isso é meio clichêzão, mas eu acho que aplicou bem pro personagem, assim, tipo, pro que era o personagem. Era um guri muito, tipo, introspectivo, tá ligado? E por pior que ele fizesse, eu não conseguia achar ele um cara mau, assim. Tipo... Só no fim? Não, nem no fim. Bem no fim, né? No fim ele tava surtando, caralho, tá ligado? É, ele não tá sendo racional. O cara fez uma média ali, tipo, muito boa, tá ligado? Tem cena dos caras voando isso em uma cidade, mas não ficou tosco, tá ligado? Ficou muito real, assim. Ficou legal, bacana. Por mais que não tenha um efeito fudidaço, assim, um efeito simples, parece. Teve uns efeitos que eram, tipo, os efeitos mais complicados do filme são muito bem feitos. Mas tem uns efeitos simples que são mal feitos. Pois é. Tipo aquela parte que ele tá fazendo malabarismos com as bolinhas, assim, é muito mal feito, cara. Sim, sim, sim. A física das bolinhas é muito mal feita, assim, tipo, de graça. E o outro negócio é que ele tá amassando um carro. É, foi muito bom. Fica perfeito. Três coisas, assim, sobre esse filme que eu cheguei. O... Leste, três coisas não. Três coisas pra falar sobre esse filme. É... Eu li na Wiki que a sequência tá confirmada e o cara já tá escrevendo. Peraí, sei lá, né? O final deu uma deixa, assim. Deu uma deixa. Meu, só que, cara... Mas imagina que animal, o leque de possibilidades que o cara tem pra explorar, tá ligado? É, o mundo inteiro viu dois caras voando e foi filmado, caralho, é quatro. E, tipo, meu, eu acho que o sequência vai ser animal, assim. Eu acho que não vai ter nada a ver com o primeiro. É, não vai ter nada a ver com o primeiro. É, e o estilo do filme eu acho que vai ser totalmente diferente. Totalmente. Mas o leque de possibilidades que o cara tem pra escrever só não vai ser animal. Segunda coisa, eu acho que, tipo, por mais que eu tenha gostado da... Da escolha do cara de filmar, assim, nesse filme eu acho que é um gimmick que tá, tipo, saturando muito, sabe? Esse negócio de filmar. Acho que ele se satura e se renova, de vez em quando. É, isso é. É, tipo, quando tu pensa que tá saco shape, vem uma coisa, tipo, Chronicle que, pô, é legal, sabe? É. Só que daí vem coisas, tipo, merda do projeto X que tu vê, pô, é uma bosta. Nem a gente vai falar ainda, eu acho, esse filme de um dia. Esse filme, quando eu vi o trailer, ele me lembrou muito Akira. O anime, não é um mangá porque eu não vi o mangá ainda. O negócio de Descobrindo Poderes. Descobrindo Poderes. E o Tetsu, o Tetsu é igual, esqueci agora o nome do vilão do filme lá. Do vilão do filme, não, do, do Chronicle. Ah, Andrew. Andrew. É, o Tetsu é muito parecido com o Andrew, assim, tipo, de querer provar que ele é melhor que alguém, tipo, daí o poder vai consumindo e o cara vai fazendo merda. There's nothing stopping us. Matt! Where are you going? I'm sorry, I'm sorry. I can't believe this. Ah, that's just something very big. What the hell is this guy's problem? Stop, are you crazy? Why did you do that? What the hell is wrong with... Was it an accident, Andrew? Andrew? O terceiro ato do filme, que mostra toda, né, pra ela explodindo, lembra muito o final do terceiro ato do Akira. Muito mesmo. Do filme. É, do filme com... Sei lá, eu curto Akira pra caralho, então obviamente eu paguei muito pau pro crônico, né. O par romântico do filme, o que vocês acharam? A relação dos dois, eu achei meio desnecessário pra ter um filme, saca? Não, achei não. Porque tipo, o filme foca tanto na amizade dos três, que tipo, a guria fica tão fora disso, sabe? Todo filme parece desnecessário, né, quando tem um par romântico na real. E esse, parece desnecessário. Mas o bom é que eles aparecem pouco, então não incomoda tanto. É, não incomoda tanto na real, porque sei lá. Aparecem bem pouco na real. Sei lá, pra mim foi tipo, só uma coisa só pra ter, assim, sabe? Jogado nisso. É, foi jogado. Tipo assim, é que, se pá o diretor fez, sem aquilo lá, e o produtor falou assim, cara... É, tem que colocar, tem que colocar, o pessoal do estúdio tá mandando ali. É, que nem Dornel é um filme adolescente, né, cara. São os caras do colegial, descobrindo poderes, então tá relacionado com... É, tem que ter alguma coisa pra identificar, né. E isso me surpreendeu, não o lance do romance, mas me surpreendeu o filme ser violento, cara. Eu achava que ele ia ser bem menos violento, cara. É, a hora do date, cara. Porque a hora do date, ela é muito tipo, pô! E logo no começo do filme, que ele lança com o pai dele e tal, e na escola, pô... Tem umas coisas bem violentas, ele é bem legal. Sim, é massa. Vamos lá. Essa estética, primeira pessoa, foi bem legal no começo. Primeiro terço do filme, assim, depois ninguém se perdeu. Eu acho que o roteiro era bem óbvio também, o que ia acontecer. Mas o filme não precisava ter nada de mais também, com relação a isso, né. Um filme de revelações. Pô, me diverti muito vendo o filme. Tipo, tinha umas coisas que me tiravam um pouco daquele entretenimento, sabe? Com umas falhas, assim, que a gente já comentou. Mas, na maior parte do tempo, eu tava me divertindo bastante. Eu recomendo o filme, com certeza, assim, bem legal. E a nota? Cara, eu dou três pretos, assim. Não posso ter reclamado um monte de várias coisas e dou quatro pretos pra ele, né. Nunca mais dar nota quebrada? Não. Só se for extremamente necessário, como é aquela vez. Ah, então. Cara, recomendo o filme. Gostei muito do filme. Achei massa, cara, divertido. E, pô, acho que serve pra vários públicos, assim, tá ligado? Desde a galera que... Que curte... Ah, eu curto filme underground, mas filme diferente. É, não curto filme pop, tá ligado? Massa. Ver esse filme, você vai curtir. E até a galera que, tipo, tá acostumada a ver filme blockbuster, pelo locador, as capas bonitas e ver... Achei mais pra esse público, até. É, mas serve pros dois, tá ligado? É, mas serve pros dois, tá ligado? Acho que até quem curte... Galera que curte Crepúsculo e... Sim, já, sim. E o Horásis, vai... Tudo vai curtir. Galera que curte seriado, tá ligado? Tipo, vai, 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 vai curtir. É um filme bem abrangente. Galera que curte Adolescentes. O filme... Pessoal da Igreja, eu não preciso dizer. Acho que o filme é recomendável pra caralho. Massa que o filme não é só, assim, ah, surpo deles e os caras usando eles, tá ligado? O filme é um... Os dois textos iniciais do filme são muitos, tipo, sobre amizade e... Tipo, o psicólogo do... Do cara, do adolescente tendo poder. Então tá. Recomendo pra caralho Quatro Pretzels. Eu recomendo pra caralho Quatro Pretzels também. Achei o filme... Tipo, fiquei entretido do começo ao fim. Tirando essa pequena falha das câmeras que a gente comentou... Eu não tive nada pra reclamar, assim... É... O terceiro ato animal... Você reclamou o Pretzels inteiro, mas... Não, mas fiquei reclamando bastante da câmera mesmo. Só um pequeno detalhe. Eu achei o final fraco. Eu já consegui o final. Eu ia falar isso agora? Eu achei o final fraco. Bom, então... Quatro Pretzels, certeza vai assistir porque é... Cê não aprovo? Meu, eu tenho o meu Cê não aprovo, de certeza. Cê não aprovo? Tá, já que eu vou ser brother com vocês. Não, isso daí é só pro... Cê não aprovo o Pretzels. Isso vai ser tipo assim, ó. A gente faz assim... É uma bagagem. É uma coisa que tem que ter uma parada, né? Listen to me. We can't screw around with this. It's too dangerous. Andrew, it's not a game. Andrew! Stop this right now! Então tá, pessoal. Esse foi mais um Pretzels Show. Tá, eu vou lá. Yuri. Assinou. Ah, não, cara. Tá, eu vou lá. Porra! It represents... Sinopsis. Dá uma tunista já. Tá, eu vou lá. Bicho, tá vermelho, cara. Tá com cerveja na boca dos homens. Ah, caralho. Ah, não. Olha o meu sujeiro aí, porra. Tem sujeiro também, caralho. Até mais. É! Está quase um detalhe. Até mais. É. Caralho. É só um Dança. Não, nada.